A CIDADE NO BRASIL Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Pedrazinho de terra, beleza simpática Ilha da moça faceira, da velha rimeira tradicional Ilha da velha figueiro Dica de faqueira, do livro jornal Lua, lagoa, formosa Perfume de rosa Põe mão no ar Está longe a rua Vaidosa, ancestrosa, bendosa Vem se espelhar 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 Caloroso, reverso, alívio E de Deus, a filha de São Salvador Caloroso, reverso, alívio E de Deus, a filha de São Salvador Caloroso, reverso, alívio E de Deus, a filha de São Salvador Caloroso, reverso, alívio E de Deus, a filha de São Salvador Caloroso, reverso, alívio E de Deus, a filha de São Salvador Caloroso, reverso, reverso, alívio E de Deus, a filha de São Salvador A sombra da minha terra, deixa a gente morrer Quando se trata todo mundo, vale Lave, lave, comele, vem, passei Hoje me amou, com seu coração Lave, lave, comele, vem, passei Hoje me amou, com seu bom rezinho Mariquei, 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 o que te sinto ao andar? Atenção, eu não sou daqui, eu não sou daqui Sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Sou da Bahia, de São Salvador Meus beijos eram seus Eu sinto que você é Obrigada a mim Sempre que estou vindo lá atrás Estou entregue a ponto de estar dentro Só esperando-se eu nunca mais É tanta grande Atenção, eu não sou daqui Atenção, eu não tenho amor Vim lá, nunca mais Atenção, eu não sou daqui Com certeza Atenção, eu não tenho amor Atenção, eu não sou daqui Atenção, eu não tenho amor E já se envolveram, na hora do coração A festa vai começar O sol da dor se agita, uma só alegria E temos doutor e os mais Na avenida 7, a pisa, vendia a paz, viz e a guerra E viver, será só festejar E já se envolveram, na hora do coração E já se envolveram, na hora do coração O sol da dor se agita, uma só alegria E já se envolveram, na hora do coração E já se envolveram, na hora do coração Não me deixe só, eu tenho um pouco de churro Eu tenho medo do seguro, dos afastados eu me perdoe Não me deixe só, que meu destino é raro Eu não me sinto que seja claro, eu vou sincero amor E para você, você não vou prazer E para você, você não vai se sentir mal Não me deixe só, que meu destino é raro Eu tenho medo do seguro, dos afastados eu me perdoe Não me deixe só, eu tenho medo do seguro Eu tenho medo do seguro, dos afastados eu me perdoe E se for, vai dizer que não De menos, vai dizer que não E mais, não sei de ter você Vou mais querer A hora que sei que me vai vir Não me deixe só Eu saí da casueira Sou feliz, eu quero salvar a coveira Eu sou seu pai, eu sou do milagre Não me deixe só Eu tenho medo de tu E o medo do meu Deus te andava no meu nome Pela princesa Do amor Pela princesa 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 Pra se calar 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 Obrigada, meu gente! Que alegria ter estado com vocês, viu? Quero mais! Quero mais! Quero dar a mão! Quero dar a mão Qual a mão Qual a mão Quero mais que eu amo Quero mais se calar Quero mais! Quero mais! Obrigado.